Limitações curtas de desenhos animados Ai, que vontade de tomar uma cerveja lá no bar do mall E eu estou com vontade de comer um hambúrguer de siri Misca, musca, miquei, mous Tô chegando na Catarina Arrar não significa família Família significa nunca abandonar e nem esquecer Esculpidu, cadê você, meu filho? Arrar, tu aqui, sou cês, tem medo de fantasma Ei, Fred, vamos jogar boliche, você é o melhor Quando eu era um filhote Quando eu era um filhote Ei, pomba, isso foi bom Obrigado Tequinha, velhinho Você é o coelho desprezível Hum, vou aproveitar que a vovó saiu pra comer o passarinho Isso é tudo, 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 pessoal